Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CCB News Oficial, eu venho aqui com esse vídeo hoje, em continuação as informações sobre o fechamento das igrejas, enfim, não só igrejas, outros departamentos públicos se fechando. E onde tivemos o último culto da congregação, em todo São Paulo, ao término dos cultos, difícil gente, ao término dos cultos, a armadade não queria sair de dentro da igreja, o último hino foi tocado os músicos três versos e algumas igrejas tocaram até mais de um hino. Por conta de seu último culto e muita tristeza perante a armadade, porque não sabe por quanto tempo que vamos ficar nessa sem culto, por tempo indeterminado, esse acontecido aí em relação ao coronavírus. Então está muita tristeza, a armadade está tudo perdida, sem saber como que vai ser nos próximos dias, todo mundo chorando nos cultos, muita tristeza, ninguém queria sair de dentro da igreja, mesmo sabendo que era por conta desse ocorrido, prevenção por precaução para que esse vírus não entre para dentro da igreja também. Foi lida a carta ontem e dada a ordem para as igrejas que não tiveram culto ontem, que foi a carta lida ontem, para hoje de manhã está os porteiros nas reuniões de jovens orientando a quem não congregou ontem, nas igrejas que não tiveram culto, orientando que não ia ter o culto por ordem por tempo indeterminado. Então foi muito, muito triste, como previsto, como previsto que isso seria possível, toda a armadade entendeu, mas é muito difícil você ser habituado a congregar todos os dias e de repente você não ter mais isso. Hoje foi um domingo que você não chamou as crianças para ir nessa reunião de jovens, você não acordou eles. Às vezes até alguma criança já estava preparada o recitativo, mas não foi possível por causa do fechamento provisório das igrejas por conta do coronavírus. Sabemos que isso é uma precaução, a humanidade está se defendendo para que esse vírus não se alastre, não é para menos, tanta coisa que está acontecendo. Então é hoje, para a gente que usa o domingo para servir a Deus, hoje é tudo assim mais triste, né? Porque estamos acostumados às crianças cantar o hino 441, recitar o Salmos 23, a mocidade se reunir, reuniões da mocidade se preparando, todo mundo, ensaios regionais, ensaios locais, culto. E por enquanto, por essas medidas, hoje não é para a gente um domingo normal, né? A gente tem que ficar vendo os vídeos gravados, os hinos, quem tem instrumento toca os hinos, louva a Deus em casa. Enfim, pode reunir a família, né? Que não pode aglomeração de pessoas, tipo shopping, que nem, não adianta nada o fechamento das igrejas e as pessoas, ah, aproveitar que não tem culto e ir para shopping, porque os shoppings continuam abertos, vários locais, né? Ainda de grandes aglomerações, continuam abertos. Infelizmente, né, nos grandes mercados, nos hipermercados, tem lá o álcool gel para passar nas mãos, na entrada, mas isso não é suficiente, né? Porque depois que a pessoa entra lá, ela pode, se uma pessoa está infectada, ela pode colocar a mão na boca, enfim, e transmitir o vírus para os produtos do supermercado. Então, não é brincadeira, né? Não estou dizendo que os supermercados estão contaminados, mas se há grande risco dentro da igreja, nos mercados também há. Então, hoje é o primeiro domingo, né? Que aqui em São Paulo todo, ficamos sem culto. Daqui, mais ou menos, uns 45 minutos, vai ter um culto online dos Estados Unidos. O culto vai ser em inglês, né? Me passaram o link e eu vou assistir esse culto para mim ter noção de como que vai ser a partir de hoje, a partir de tudo isso que está acontecendo. E as igrejas, como eu disse ontem, não se entristeça, porque não vai acabar a união por causa disso, ninguém vai ficar isolado por causa disso, né? Ninguém vai ficar numa caverna, né? Alguns cooperadores já fizeram grupos de WhatsApp para orientar a armadade, para não ficar, não se entristecer, não se aborrecer, né? Ali a gente vai conversar, vai falar das coisas de Deus, relembrar os momentos que felizes que nós passamos e também para conscientizar e um preparo para quando isso acontecer geral, que não poder mais abrir as igrejas por causa de alguém colocando a mão na obra, né? A gente já saber um pouquinho de como vai ser. Talvez não aconteça na nossa geração, né? Ou não sei, pode acontecer, não sabe nem um dia nem a hora, mas esse é o primeiro aviso já estamos sentindo na pele no primeiro dia. Agora imagina uma semana, um mês, um ano, dois anos, ou nunca mais. É muito triste isso acontecer, né? O amor, o carinho que a gente tem pela armadade, está reunido, cantando, louvando a Deus. É uma alegria, a única alegria que a gente tem nessa terra é a gente servir a Deus, né? A gente chegar na igreja, ouvir a palavra, cantar os hinos. É a nossa única alegria, nós não vamos para lugares que não é nem lícito falar aqui, né? Então, para a gente, tudo muda, tudo muda, mas também temos que estar preparados para que nesse momento nós não venhamos a errar, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Deixem no comentário como foi o dia de vocês. Mas, creio que não foi diferente do meu, né? Por conta de a gente ficar só pensando nisso, né? O dia todo, o momento todo. E agora, como vai ser, como será, né? É o primeiro teste da nossa fé, né? Como eu disse, não vai aproveitar porque não tem culto e ir para lugares que tem aglomeração de pessoas. Pelo contrário, já começa, já desde já, a servir a Deus. Porque cada dia que acrescenta, diminui. Acrescenta em dias na terra e diminui os dias em que a volta de Jesus Cristo está bem próxima, né? Aí muitos já estão falando, ah, isso não é o apocalipse, não é o apocalipse. Enfim, gente, cada um sabe o que fala, né? Cada um sabe o que passa, cada um tem uma fé, cada um tem uma crença. Nós cremos que o dia está muito breve de Deus vir buscar a sua igreja, né? Então, você tem um pouquinho de fé, se aguerra nesse pouquinho de fé, se apega nesse pouquinho de fé para que esse pouquinho de fé seja o suficiente para você herdar o céu, né? Para que você se fortaleça. Agora é um momento tão, assim, ao mesmo tempo é tão solitário, é você e Deus, né? Então, nós vamos nos conscientizar e, se possível, nós todos ver onde nós erramos e pedir perdão para Deus para que esse vírus seja para nos fortalecer espiritualmente e a gente não deixar de ser chamados filhos de Deus e cidadãos dos céus. Vamos orar bastante, multiplicar a nossa humildade e humilhação com Deus para que tudo isso seja passageiro e a gente possa ter um final feliz dessa história. Porque hoje o dia não é muito feliz, não é muito feliz porque mudou um pouco nossa rotina, nosso domingo, né? Até a segunda ordem aí, que nós esperamos que não demore muito antes que o pior venha acontecer. Perdoa a forma que eu gravei esse vídeo hoje, é porque mediante tudo, mediante o comportamento da minha idade e o nosso metabolismo, nosso psicológico, não está fácil superar isso tudo, né? Aí, quem não sente falta, quem não liga para isso, nunca vai entender do que eu estou falando. Vão continuar criticando, vão continuar falando. Tem gente que ainda fica batendo na tecla sobre copinho na Santa Ceia. São tão coisas banais, são pensando em coisas tão pequenas, né? E, no fim, coisas piores virão do que um copinho descartável em Santa Ceia. É absurdo isso. Então, vão ter saudade de tomar Santa Ceia no mesmo cálice, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. De qualquer novidade, estaremos aqui à disposição de todos vocês para a gente compartilhar todas as informações possíveis que possam auxiliar a Irmidade se manter no foco de entrar no céu. Deus abençoe e até o próximo vídeo.